Diário do Dr. Seward, 11 de setembro. Esta tarde fui até Hillingham. Encontrei Van Helsing em excelente espírito e Lucy muito melhor. Logo depois que eu cheguei, um grande pacote do exterior veio para o professor. Ele abriu com muita pompa, fingida é claro, e apresentou um grande buquê de flores brancas. — São para você, Srta. Lucy — disse ele. — Para mim? Oh, Dr. Van Helsing! — Sim, minha querida, mas não para você brincar. Estes são medicamentos. Aqui Lucy fez uma cara torta. — Não, não são para tomar em decocção ou em alguma forma nauseante. — Então você não precisa torcer o nariz tão encantador. Ou eu vou dizer ao meu amigo Arthur o que ele pode ter que suportar, ao ver toda essa beleza que ele tanto ama, assim distorcida. — Ah, minha bela senhorita, que traz o nariz tão agradável reto novamente. — Isso é medicinal, mas você não sabe como. — Eu o coloco em sua janela e faço uma coroa bonita e penduro em volta do seu pescoço, para que você durma bem. — Ah, sim! Elas, como a flor de lótus, deixam seu problema esquecido. Cheira como as águas de Lett e daquela fonte da juventude que os conquistadores procuraram nas Flóridas e o encontraram tarde demais. Enquanto ele falava, Lucy estava examinando as flores e cheirando-as. Agora ela os jogou para baixo, dizendo, com meio riso e meio nojo, — Oh, professor, acredito que você está apenas pregando uma peça em mim, porque essas flores são apenas alho comum. — Para minha surpresa, Van Helsing se levantou e disse com toda sua severidade, sua mandíbula de ferro e suas sobrancelhas espessas se unindo. — Não há nada de fútil comigo. Eu nunca prego peças. Há um propósito sombrio em tudo que faço, e eu aviso que você não me frustre. — Tome cuidado pelo bem dos outros, se não for pelo seu. Então, vendo a pobre Lucy assustada, como poderia estar, ele continuou mais gentilmente. — Oh, pequena senhorita, minha querida, não me tema. Eu só faço para o seu bem. Mas há muita virtude para você naquelas flores tão comuns. — Veja, eu as coloco no seu quarto. Eu mesmo faço a coroa que você deve usar. Mas silêncio. Não conte aos outros que fazem perguntas demais. Devemos obedecer, e o silêncio faz parte da obediência. E obediência é trazê-la forte e bem para os braços amorosos que esperam por você. Agora fique assim por um tempo ainda. — Venha comigo, amigo John, e você me ajudará a enfeitar a sala com o meu alho, que é a de Harlen, onde meu amigo Van Der Poel cultiva ervas em suas casas de vidro o ano todo. Eu tive que telegrafar ontem, ou elas não estariam aqui. Entramos na sala, levando as flores conosco. As ações do professor foram certamente estranhas, e não foram encontradas em nenhuma farmacopeia de que eu já tenha ouvido falar. Primeiro, ele prendeu as janelas, e as agarrou com segurança. Em seguida, pegando um punhado de flores, ele as esfregou por todas as faixas, como se garantisse que todo o ar que entrasse estivesse carregado com um cheiro de alho. Então, ele esfregou a réstia por todo o batente da porta, acima, abaixo e de cada lado, e em torno da lareira da mesma maneira. Tudo me pareceu grotesco, e na hora eu disse Bem, professor, eu sei que você sempre tem razão para o que faz, mas isso certamente me intriga, ainda bem que não temos nenhum cético aqui. Ou ele diria que você está trabalhando algum feitiço para espantar um espírito maligno. Talvez eu esteja. Ele respondeu em silêncio, quando começou a fazer a coroa que Lucy deveria usar em volta do pescoço dela. Nós esperamos, então, enquanto Lucy fazia sua toalete durante a noite. E quando ela estava na cama, ele veio e ele próprio ajustou a coroa de alho em volta do pescoço. As últimas palavras que ele disse a ela foram Tome cuidado para não desarrumar, e mesmo que o quarto pareça abafado, não abra a janela ou a porta. Eu prometo, disse Lucy, e agradeço mil vezes por toda a sua gentileza comigo. Oh, o que eu fiz para ser abençoada com esses amigos? Quando saímos de casa em meu cabriolet, que estava esperando, Van Helsing disse Esta noite eu posso dormir em paz, e dormir eu quero. Duas noites de viagem, muita leitura no dia, entre o dia, e muita ansiedade no dia a seguir, e uma noite para vigiar sem piscar. De manhã cedo, você me chama, e nos reunimos para ver nossa linda senhorita, muito mais forte, pelo meu feitiço que fiz. Ele parecia tão confiante de que eu, lembrando minha própria confiança duas noites antes, e com um resultado funesto, senti admiração e terror vago. Deve ter sido minha fraqueza, que me fez hesitar em contar ao meu amigo, mas senti isso ainda mais, como lágrimas não derramadas.